De criança para criança, criamos juntos! Episódio de hoje, Branca de Neve 7 a 2 Era uma vez uma rainha e um rei que tiveram uma filha chamada Branca de Neve A rainha amava muito sua filha Certo dia, virou misteria Como o rei desejava que sua filha ficasse sem o amor de mãe, vazou-se novamente A nova rainha tinha um espelho mágico, a qual ela sempre perguntava Vem espelho meu! Felícia vem mais linda que eu! Em resposta, o espelho mostrava a rainha que ficava feliz Passando-nos um tempo, a Branca de Neve foi crescendo muito linda Outra vez, a rainha parou o espelho e perguntou Vem espelho meu! Felícia vem mais linda que eu! Não mais de tarde, é a Branca de Neve A rainha ficou muito feiosa, chamou o caçador e disse Leve a Branca de Neve para a floresta Acabe com a vida dela Traga-me seu coração Como prova da sua morte O caçador chamou a Branca de Neve para passear na floresta Ao tentando fazer o que a rainha pediu, a menina empolhou para a sua vida Então disse Fuja Branca de Neve! A rainha me pediu para matar, mas não consigo Muito assustada, correu pela floresta Até que viu uma casinha Então encontrou uma mesa Por sete patinhas E sete caminhas Ele é a casa dos sete anões Os anões trabalhavam nas minas Quando chegaram, botaram a Branca de Neve dormindo Gostaram dela e deixaram ela molhar com eles Nesse tempo a amadasta, notou novamente o espelho Vem espelho meu! Felícia vem mais linda que eu! Não, mas é tarde É a Branca de Neve A rainha ficou muito brava E com o espelho descobriu onde que Branca de Neve estava Envenenou uma maçã para dar a ela Os anões pediram para Branca de Neve ter cuidado com a rainha Mas um dia, a rainha se transformou em uma velhinha E foi até a casa dos anões Ofereceu a maçã a Hera Que comeu e desmaiou Eles chegaram, pensando que ela estava morta A colocar em uma caixa de vidro Deixando ela com eles Um dia, passava por aí um vidro Vendo a Branca de Neve Se apaixonou por Hera E quando tirou ela da caixa O pedaço de maçã Saiu de sua boca E Branca de Neve acordou O príncipe a levou para o seu caselo Onde foram felizes para sempre Vim! 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 Obrigado.